Não quero a negra desnuda Não quero o baú do morto Eu quero o mapa das nuvens E um barco bem vagaroso Há esquinas esquecidas Há esquinas esquecidas Vem me abona Das antigas janelas de guilhotina Eu vou passando e passando Como em busca de outros ares Sempre de barco passando Cantando os meus quintos nariz Cantando os meus quintos nariz O mesmo instante Te convidando Tudo o de que Te lembrar 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 Te lembrar